Muito bem. Então, o que significa a casa e a cúspide da casa? Significa o quanto que um assunto vai, independente de se você quer atender aquele assunto na sua porta ou não, ele vai bater na tua porta e você vai ter que falar, ok, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso. Mesmo que seja não atender, é o quanto que esse assunto vai chegar e vai bater na tua porta, ok? Então, ele, a gente vai chamar ele de do pão, do sanduíche, e o signo, ele vai ser o miolo do sanduíche. Você pode chamar ele de salsicha vegana, se você quiser, você pode chamar ele de hambúrguer, você pode chamar ele de tahine, mas o signo é o que colore aquela função, ok? Então, uma cúspide, ela expressa o pão, fundamentalmente, toda a casa vai expressar, mas a cúspide é, digamos assim, o lugar que você está pegando a comida num buffet. A casa inteira é o restaurante inteiro, ok? Então, o lugar que você... Oi, pode perguntar. Tá, então, muito bem. Ótima pergunta. Isso daqui que está dito aqui, por exemplo, nesse caso, 29 graus do signo de aquário, é uma cúspide, ok? A cúspide você encara como num restaurante, sendo o lugar do restaurante que você tem o buffet e você está pegando ali a comida no buffet, ok? Essa casa, ela, no teu caso, ela vai meio que da metade do signo de aquário sideral até quase o final do signo de peixe sideral, ok? Então, você chama casa de restaurante, ou seja, por mais que você não esteja, digamos assim, interessado em qual mesa você vai sentar a princípio do restaurante, você está interessado no buffet, o fato de ter coisas acontecendo dentro do restaurante, se tem mosca na tua mesa, se tem barulho de funk na tua mesa, se tem uma pessoa que você gosta e que você não vê há muito tempo, a casa é todo esse ambiente, restaurante, onde uma coisa pode acontecer. E a cúspide é a força motriz daquele fato de você estar ali, ok? Ficou clara agora a diferença entre cúspide e casa? Ou mais ou menos? Tá. Tá. Tá bom, então assim, quando você tem um jogo de futebol, ok? O que é importante no jogo de futebol? É a quadra e a bola que estão ali, e os jogadores, certo? Isso é a cúspide. A cúspide é a razão de ser daquela casa, ok? Se esse campo de futebol vai ser na praia, uma pelada, ou se vai ser no Maracanã e vai ter um estádio imenso, esse redor que sustenta a existência daquela função é a casa. Ok? E dentro desse redor, ele vai ter uma cor, ele vai ter um lugar psíquico, anota aí. Um tema pode ser, e você pode dizer que é um pano de fundo aonde aquela situação vai estar acontecendo. É o estado mental que as pessoas vão estar procurando acessar para resolver aquela função. Ok? Então, vamos supor que a casa que a gente esteja falando seja, sei lá, a casa 6. Ok? A casa 6 vai envolver muitas coisas que envolvem a ideia de... Você tem que fazer todo dia, independente se você quiser, porque se você não fizer todo dia, ou a grama morre que você não regou, ou o teu dente fica com cárie, ou a pessoa no teu escritório que precisava daquele papel quando eu chegasse e não estava a ser demitido, ou uma coisa que, assim, a recorrência do trabalho e a não capacidade de sair dele e não ter nenhum tipo de multa, ok? Tipo, uma viagem de final de semana que você pode fazer ou não, não é casa 6. Casa 6 é uma coisa que você tem que ir, independente do teu estado de humor. Ok? É pagar boleto, é cuidar dos dentes. Não é um negócio que, assim, se você não for, você vai ser assassinado, mas você vai ter uma multa. A casa 6 te multa com uma cara, te multa com juros, te multa com alguma forma porque você não cumpriu aquilo no ritmo que precisava ser, semanal, quinzenal, mensal, ou qualquer coisa assim, ok? Então, pode perguntar. Pode perguntar. Então, aí quanto mais graças a gente tem numa casa, se é 1, é relativamente ok. Se é 2 numa mesma casa, já começa a ficar mais, assim, colorido a coisa. É como se naquele restaurante que a gente está falando, você tivesse uma pessoa tocando música ali ou zero, ok? Se são 2 bandas tocando ali naquele mesmo restaurante, já começa a ser um evento. Imagina se são 5 bandas. Aquilo dali é tipo um grande festival. E para você acomodar o horário de todo mundo tocar, ninguém ficar reclamando que o microfone foi calibrado para um em vez de ser para o outro, etc. Cria tensão, porque um graça, ele precisa algo de um entorno, de um espaço de 15 graus para cada lado, para abrir os braços e falar assim, eu vou agir aqui nesse espaço todo, ok? Se ele começa a abrir os braços e começa a receber cotovelada e dar cotovelada nas outras pessoas, nos outros graças que estão do lado, fica uma certa disputa para ver quem é que vai ganhar aquele acento ali que um monte de gente está buscando. Então, quanto mais... Isso anota, por favor. Quanto mais próximo um graça está da cúspide, mais ele tem chance de ganhar o ticket da cúspide, da função, ok? Não quer dizer que ele vai necessariamente ganhar, mas quer dizer que ele vai ter uma grande tendência a chegar primeiro. Ele está mais perto do ponto de chegada que é o objetivo. E aí, o ponto central é quando a gente tem um signo, que é o que acontece quando a gente tem um signo sem cúspide, que é o ponto central que a gente quer falar aqui. Esse graça... Pode falar. Tá. Isso, quanto mais perto do cúspide... O graça aparece com um nome e um grau, ok? A cúspide aparece com um número, no caso que a gente está usando o número romano, e um grau, ok? Então, quanto mais próximo está da cúspide, um graça, mais ele tende a conseguir abocanhar aquele prêmio para ele, ok? Quanto mais os outros graças estão afastados dessa cúspide, menos, no geral, ele consegue botar a mão em cima do prêmio, ok? Sim. Ok? No teu caso aqui, esse graça é o que está mais próximo dessa cúspide, ok? Isso é muito importante, tá? Quando a gente tem um lugar no nosso mapa, onde tem muitos graças, mais de dois, já é muito nesse caso, que estão num signo sem cúspide, é como a gente tentasse falar francês nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos é mais fácil você se comunicar com as pessoas com o inglês, ou o mexicano, o que seja, né? Um espanhol, talvez. Mas com o francês, provavelmente, só não sei se você estiver na Lusiana ou qualquer coisa assim, é pouco provável que as pessoas vão te entender ali, ok? Então, escreve dessa forma. O signo aonde uma cúspide está determina o idioma oficial daquela casa. Ok? Por exemplo, no Canadá, você tem... É um país bilíngue. Na Suíça, eu acho que é trilingue ou qualquer coisa que seja. Mas existe na Suíça vários cantões. Existe o cantão alemão, existe o cantão, eu acho que é francês, sei lá qual é. Tem uma língua lá que é esquisita também, que parece um italiano, eu acho. Então, se você está em indiferente, por mais que o país seja trilingue, se você está falando alemão na parte que fala, sei lá, francês, fica difícil de você se comunicar. Então, a mensagem central é, quando a gente tem grahas em signos sem cúspides, eles falam grego quando deviam estar falando latim. Então, suponha que você está morando no Brasil, ok? E para você ir comprar uma coisa na frutaria, você precisa falar português com a pessoa. Se você fala espanhol, tem uma chance da pessoa te entender. Se você fala romeno, tem menos, ok? Então, o grande problema da gente ter grahas num signo sem cúspide é que eles, de alguma forma, são convocados para alguma casa, só que eles são estrangeiros ali, eles são imigrantes ilegais, vamos chamar dessa forma, ok? Eles têm dificuldade do tipo assim, se você é um cara que nasceu nos Estados Unidos e vai lavar prato num restaurante para ganhar um dinheiro para pagar ou qualquer coisa, você não tem que ficar se preocupando tanto do FBI ou sei lá o quê, te pegar ali e te deportar de novo para o México ou qualquer coisa que seja, ok? Porque você está legítimo dentro do espaço psíquico, essa frase é importante. Está legítimo dentro do espaço psíquico, ok? Então, por exemplo, se você tem uma casa no signo com uma cúspide a 29 graus do signo de aquário, ok? Isso vai significar que a regra do jogo nessa casa, independente de você gostar ou não, é que as pessoas sejam mais fraternas no sentido de fraternidade, no sentido de congregação e trabalhar em grandes grupos onde as pessoas não se conhecem muito proximamente, mas elas fazem parte de um mesmo clube, ok? Então, é todo mundo flamenguista, vascaíno, tricolor, qualquer coisa que seja, ok? Então, você tem que fazer parte, a cúspide a 29 de aquário vai demandar que você, para entrar ali, você tem que dizer qual é o teu time? Aí você fala, ah, eu sou São Paulo. Aí você, ah, pode entrar, não pode entrar. Agora, se você chega ali, diante dessa cúspide, com um grara, e te perguntam, qual é o teu time? Aí você vira e fala, puta, não gosto de futebol, acho que essa história de time de futebol separa as pessoas, faz brigas, sabe? As pessoas se machucam, o cara não vai deixar você entrar. Por quê? Você está com uma linguagem pisciana ali, dentro de uma regra aquariana. Então, não é natural para um grara que está em um outro signo e que está atuando em um bava de uma cúspide com uma outra regra, chegar ali e falar, eu sou corinthias, vai corinthias. Não é natural, ok? Ele precisa se travestir de, não vou chamar de corinthiano, porque talvez isso pegue mal, mas ele precisa se travestir de um entusiasta de futebol para ser aceito naquela casa e isso gera esforço. Isso gera uma sensação de não lugar, isso gera uma sensação de impostor, isso gera uma sensação de hipocrisia ou algo do gênero, que faz com que sempre pareça ser um esforço agir naquele campo onde você não gosta de futebol e você tem que sair de casa gritando o hino do Santos, ok? Só que, por mais que você esteja, de alguma forma, aprendendo a operar esse papel, ele ainda assim é um papel que psicologicamente você fala, putz, seria muito melhor se todo mundo torcesse só para o Brasil em vez de ficar essa confusão toda de time, de Estado ou qualquer coisa que seja. simulação de um estado mental que não é o seu, entre aspas, natural, mas e daí a casa demanda que você seja, de alguma forma, um impostor nesse tipo de situação, onde uma cúspide está num signo e o graha está num outro signo e ele não tem cúspide para se amparar. Suponha que no signo de peixe estivesse a tua casa 7, ok? O que esse graha ia falar? Ah, quer saber? Eu não quero cuidar desses assuntos de casa 6, não. Eu vou me revelar e eu vou pular o muro para a casa 7 e mesmo que o universo não esteja me mandando, digamos assim, cuidar da grama, eu vou sair para plaquerar lá do outro lado porque é isso que eu estou afim, eu não estou afim de cuidar da grama. Eu sei que me deixaram aqui nessa casa para cuidar da grama, mas eu vou pular o muro e vou paquerar porque é isso que eu quero. Quando não tem cúspide de um signo, o graha fica um pouco boiando, sem uma capacidade, digamos assim, muito clara do que ele tem que fazer. Ele fica se perguntando, mas de fato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o signo de área sideral ou eu tenho que ir para o signo de aquário sideral? Porque a minha natureza, nesse caso aqui que a gente está conversando, é o signo de peixes. E aí, dentro do signo de peixes, eu não tenho nenhuma tarefa, mas eu sou convocada a tarefas que eu, de alguma forma, tenho que me travestir para entrar lá. Ficou minimamente clara essa explicação? Eu não tenho uma tarefa. Ficou minimamente clara, Eu não tenho uma tarefa. Eu não tenho uma tarefa. Obrigado.